Vamos, garoto do carioques. Não, calma aí, calma aí. Vai. Tem uma coisa aqui. Você me enfe... Que que é isso? Você tá me tirando? Pra ser filho, você já não sabe. Aqui é o cara, ó, ó. Confesso os pecados de tudo, ó, ó. É... Você é bom. Vamos conseguir uma rua. Vamos conseguir uma rua. É... Sabe, rapaz? Você tava esquecido, hein? Que isso, hein, Daniel? Tem essas duas escadas agora aqui que eu corto como um pouquinho. Acorda aí, Lele. Acorda aí, Lele. Dá um acabamento aqui, ó. Sim.